Fala aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não fizer a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet, você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo, que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o meu brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um GCSGonet com 484 dólares. E hoje, mano, eu vou fazer um vídeo, nada mais e nada menos, que abrindo 484 dólares de lula, meu músico. Bora lá, vai dar pra abrir muita caixa, ela tá em promoção. Meu objetivo é tirar pelo menos uma Poseidon, uma Fire Serpent aqui. E claro, todas as skins, vai dar pra abrir aqui 20 caixas. Mais ou menos aí 20 caixas. 23 caixas por aí, vai tudo em contrato, cara. A gente vai tacar tudo no contrato, beleza? Eu tô esperando vir uma luva aqui, que eu sou um sete aí, pra ver o que ela vem. Esse Vini Memorial Int estourou, tá ligado? Tiraram uma Fire Serpent na caixa do cachorro, mano. Aí é sorte pra caramba, hein, cara. Caraca, mano, ele te build de 25 dólares, caraca. Que isso? Blaze, Blaze, Blaze. Block Water Elemental. Deu ruim. Mano, vai dar pra fazer muitos contratos, cara. Vai dar tipo, né... Platicamente, se eu fizer de 10, 2 contratos, ou 3 contratos, mas não vou fazer de 10, claro. 14 dólares. E eu quero, mano, pelo menos 400 dólares. Vai dar muito poucas caixas, pelo menos uma esquizinha rara. Uma Block Fade aí, faz tempo que eu não pego. Acho que peguei Block Fade duas vezes no site até hoje. É uma Block Fade, né, cara? 4 Neonor. Ah, Neonor tá vindo no pior preço possível. Deixa eu ver se não voltou essa porra aqui. Manitage é meu God. Manitage é máximo. Skin top. 43 dólares. Pagou duas vezes a caixa, praticamente. Ali, faltou um dolinho. 2 dolinho, né? E, mano... Poseidon. Fire Serpt. Temperatriz de 100 dólares. Qualquer skinzinha rara, cara, eu tô aceitando. Qualquer skinzinha rara. Uma Blaze, claro, né, cara. 38. Ó, tá dando bom. Tá dando bom. Até agora não veio nenhum prejuízo grande. E veio o Profit. E veio, tipo, se eu for um pouquinho. É, então, vai só falar que veio esse cocô aí, velho. Vai só falar que veio esse cocô. Deixa quieto. Caraca, o cara vai fazer a coleção dessa... Bison. Ele saiu de uma caixa e ganhou um arroz. Ó, tem Butterfly na canchinha de faca, hein, velho. Morel Forest. Bora lá. 25 dólar. 41 dólar. Neonor, 96 dólar. Pelo amor de Deus, né, Neonor. 36 dólar. Temperatriz de... 24 dólar. Cara, uma Raul... Eu saí gritando aqui, cara. Nunca ganhei Raul no site. Não, aqui já ganhei sim. Já ganhei sim, mentira. Ganhei em contrato. Abri no caixa não. Raul, Dragon Laura, em caixa não. No contrato eu já ganhei. Vai, bora, 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 bora. Enquanto, esse imóvel é de 80 dólar. Não tá ruim não, cara. Nice, nice, nice. Ficou aflitaço, cara. Paga 4 vezes a caixa aí, praticamente, velho. Blaze? Nossa, apareceu 3 Blaze. Olha o Fire Service do lado, velho. Cara, que excelente build. Ah, ia falar que ela tava vindo um preço bom. Olha lá. Não pensa, não pensa. Tá chegando as duas últimas aberturas. Veio uma Caimã. Caimã pode pagar bem. Aí ele pagou um ruim. Tá ali que se chegou uma Fire Cept na cachorra. Não é possível, né? Ele tá abrindo muita caixa de cachorra também. Mais uma, né? Não foi uma. Mais uma, na verdade. E, manos, quantos que temos no inventário? Temos 496 dólar, Profit. Atirando, além da luva, temos ainda a luva ali, que vai dar uns 700 dólar. E, manos, contrato. Contrato com tudo. Bora lá. Contrato com tudo. 3 em 3 itens, 76 dólar. Pode dar muito ruim isso daqui, velho. 22. Pode dar muito ruim esses contratos. 44, 21, ó. Se esse der ruim, eu paro. 57. Tá, parei de contrato. Sai fora. Não tem contrato. Mano, eu perdi 100 dólar em 3 contratos, guys. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo e vou abrir caixa de faca porque os contratos aqui não tá dando bom, não, cara. Caixa de faca não. Vou abrir Magic, velho. Bora lá. 3 Magic. Mano do céu. Os contratos são muito ruins, cara. O que tá acontecendo, velho? Sai fora. 3 contratos, 3 prejuízos de 80%, velho. Flip Lore, pode vir até 300 dólar. Se vir é God. 250 dólar, cara. Tá ruim não. Quero nem ver, quero nem ver. Quero nem saber. Os caras ganham Faricep na cara do cachorro e eu ganho isso, tá ligado? Tá bom. O que que vai vir? O que que vai vir pra gente? Nossa senhora, meu Deus. Esse é o último contrato. Vai ter que dar bom, velho. 125 dólar. Mano, vou finalizar por aqui, mano. Terminamos agora, mano, no prejuízo. Não deu bom nem um pouco esses contratos, cara. Nossa senhora, mano. Eu vim fazer contrato porque os contratos é aquilo, velho. O contrato a chance de dar bom é baixa mesmo, ó. Só que tá ruim, cara. Tá ruim. Tá ruim mesmo o contrato, sei lá. Então, evite a gente fazer contrato aí, cara. É isso. Se não gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos. Tamo junto.